Olá, fera! Então nós temos esse lançamento oblíquo e repare que a pergunta dele é o trabalho do peso, trabalho da força peso, que nós sabemos que tem uma fórmula pronta para ela, que é mais ou menos, lembre sempre de colocar o sinal toda vez que for calcular o trabalho, MGH, esse H de K é a altura do deslocamento que ele percorreu, tá bom? Para calcular o trabalho do peso não importa deslocamentos horizontais, apenas verticais, mas quando o deslocamento está ajudando a força, a força e o deslocamento estão juntos e menos quando eles estão opostos. A gente vai ver direitinho aqui nessa figura. Então vamos lá, ele quer o trabalho realizado primeiro aí nos deslocamentos de O até A. Então vamos fixar aqui primeiro, esquece que o B existe. De O até A a bola está subindo. Se eu pedir para você desenhar a força peso aqui, claro que você vai desenhar ela para baixo. Como ele quer o trabalho do peso, a gente vai focar apenas na força peso. Então o peso está sempre apontando aqui para o centro da terra, para baixo. Está notando que de O até A a bola está subindo. Então de O até A o deslocamento é para cima. O deslocamento é para cima, a bola está subindo. Isso quer dizer que o peso por estar para baixo e de O até A está subindo, a gente já sabe que a força peso está contra o deslocamento. O trabalho do peso de O até A vai ter que ser um valor negativo, beleza? Ótimo. Então vamos fazer essa conta aqui agora. A massa da bola é de 0,1 kg, a gravidade 10, e a altura que ele anda de O até A é HA que ele nos deu aí que vale 1 metro. Então nós temos que o trabalho do peso de O até A vai dar aqui menos 1 joule, tranquilo? Lembre que o trabalho do peso independe da trajetória. Não importa se ele fizesse isso com o lançamento oblíquo ou se ele fizesse no lançamento vertical. O que importa é a distância entre os níveis, a altura. E depois ele pergunta o trabalho de A até B. Ele quer de A até B agora. Lembre que ele quer o trabalho do peso mais uma vez. Então vamos analisar isso. Trabalho do peso agora de A até B. Repare que de A até B a bola desce. Ela está descendo. O nível A está aqui e o nível B está aqui. O deslocamento agora de A até B é para baixo. Olha para cá. Esse deslocamento de A até B é para baixo. E quanto é que vale esse deslocamento na vertical? Essa altura de A até B. Ele deu a altura de A até o chão, que é 1 metro. E de B até o chão, que é 0,3 metros. Então de A até B, nós temos 1 menos 0,3, que vale 0,7 metros. Já encontramos esse deslocamento que está para baixo. O peso também está para baixo aqui o tempo todo. O peso está para baixo. Logo, o peso está ajudando ele a descer, porque de A para B ele está descendo. O trabalho agora do peso vai ser positivo de A até B. De novo, o peso para baixo, o deslocamento também está para baixo de A até B, diferente de O até A. Então a massa 0,1 não mudou, a gravidade também não mudou. E agora o deslocamento dele na vertical é 0,7 metros. Então nós vamos ter aqui 0,1 vezes 10 dá 1, 1 vezes 0,7 dá 0,7. O trabalho do peso de A até B é igual a mais 0,7 joules. Então está respondido aí exatamente as duas perguntas que ele fez. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.